Graças a Deus, bom dia, cá estamos mais uma vez para a exposição da Palavra do Senhor e nesta manhã nós seguimos o Evangelho de João, capítulo 19. O tema da nossa mensagem esta manhã é a violência contra Deus. Nós estamos vindo a aprender e a estudar e a perceber que realmente aquilo que aconteceu com Jesus, aquilo que estava no plano divino para a redenção humana, que foi praticado por homens ímpios, de onde Jesus foi traído, Jesus foi conduzido àquele lugar de deslugamento por aqueles homens que tinham intenção de matar Jesus. No momento que nós estávamos a estudar, agora capítulo 19, nós já estávamos naquele período em que Jesus foi entregue a Pilatos. Esta manhã nós vamos estudar apenas cinco versículos, dada a importância do assunto, nós vamos dividir em partes, para que podermos perceber cada passo do que aconteceu e porquê que João relata estes factos. Lembrando que o tema geral do Evangelho de João é a divindade de Cristo. Vamos então ler a Palavra do Senhor esta manhã, mas antes vamos orar. Pai bendito, glorioso, santo e maravilhoso é o teu nome. Nesta manhã te pedimos que por tua misericórdia, por favor, atendas à nossa fraqueza, tenhas misericórdia de nós, Senhor, e possas ministrar a tua Palavra aos nossos corações e vidas como necessitamos. Pai, que a tua bondade seja connosco. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber as coisas que aconteceram com Cristo Jesus, para que a fé possa ser afirmada em Cristo, que o Espírito Santo venha trabalhar nas nossas vidas nesta manhã. Pai, obrigado pela tua misericórdia e bondade, em nome de Jesus. Amém. Diz assim então a Palavra do Senhor, João 19, versículos 1 ao versículo 5. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, descendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam, salve, rei dos judeus. E davam-lhe bufetadas. Então Pilatos saiu outra vez para fora, saiu outra vez fora e disse-lhes, eis aqui vou-lhe o trago fora, para que saibais, que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, lavando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes, Pilatos, eis aqui o homem. Quando nós atendemos a este texto, e por certo nós já assistimos filmes ou representações teatrais da vida de Jesus, dos últimos momentos, antes da sua crucificação, e por certo que só o relato daquilo que aconteceu na época, e daquilo que era, de alguma maneira, também o costume, que a forma como as pessoas eram tratadas, os malfeitores eram tratados, lembrando aqui que Jesus não era o malfeitor, estava tomando o lugar dos malfeitores, estudamos isso a semana passada, quando falámos de Barrabás. Mas quando nós entendemos e percebemos aquilo que aconteceu, ou nós vivemos em filmes, um filme que foi muito popular há uns anos atrás, A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, embora há muita coisa lá que não está verdadeiramente, convenientemente exposta, também trata-se de um filme, não, também sendo que o maior problema é não demonstrar ali a ira de Deus e a colocada sobre Cristo para expiação de pecados e para perdão de pecados. A justificação não é clara, obviamente não é clara no filme, não é esse o propósito do filme, tampouco, mas quando nós atendemos à forma, por exemplo, que nesse filme brutal que Jesus é tratado, Jesus é aceitado, e que nos custa olhar para aquelas imagens terríveis, nós podemos pensar que verdadeiramente isso foi aquilo que aconteceu com Jesus. Talvez não muito diferente, ou talvez de uma proporção superior do que aquilo que era normal, mas alguma coisa era feita assim. Os criminosos, os malfeitores, aqueles que eram condenados, eles eram castigados severamente, eram espancados, eram aceitados. Jesus, no caso de Jesus, ele não era o malfeitor, como eu já disse, ele era o santo filho de Deus. Nós iremos ver para a semana precisamente isso, Jesus, o filho de Deus, a declaração, a acusação e a declaração que é feita em sua acusação. Mas naquele momento em que os soldados tomaram a Jesus e o aceitaram, eles estavam verdadeiramente, de uma forma clara, dirigindo violência contra Deus, Jesus é Deus. O tema da mensagem hoje, destes cinco versículos, violência contra Deus, é aquilo que nós entendemos que aconteceu ali, em que eles tomaram Jesus e o aceitaram, teceram uma coroa de espinhos. Dado que Jesus tinha sido chamado anteriormente rei dos judeus, agora eles fazem uma coroa de espinhos e lhe colocam sobre a cabeça. E nós percebemos aquela coroa colocada sobre a cabeça com espinhos, trazendo sofrimento, trazendo ferimento propositado contra a pessoa bendita de Cristo Jesus. E vestiram-lhe uma veste de púrpura, fizeram zombaria, zombaram do Filho de Deus, zombaram de Deus, dizendo que Ele está ali para verdadeiramente, e de uma forma completa, que no mar o preço do lugar de pecadores. Pecadores zombam de Deus, pecadores zombam daquele que está ali diante deles, do Senhor de toda a glória, do Criador deles, o sustentador, aquele que lhes dá a vida. Eles estavam ali fazendo aquilo e podendo respirar o ar que pertence àquele próprio que eles estavam aceitando. Eles estavam vivendo no mundo criado por aquele que eles estavam maltratando, aquele que é o Senhor deles. que conforme a sua determinação, eles viveriam ou morreriam. Eles estavam ali maltratando e zombando, e diz a palavra do Senhor no versículo 3, que ainda diziam, fazendo o troço, salvei rei dos judeus. Por isso que eles colocaram essa veste de púrpura, essa coroa de espinhos, para assim fazerem troça do Senhor Deus, do Salvador, do Rei, dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus de toda a glória. diz que davam-lhe bufetadas, esbufeteavam o Senhor Deus. Quando nós atendemos a isto e percebemos isto, esta forma que Jesus foi tratado, é impossível o nosso coração não ser compungido e ficado. Como é que puderam fazer tal coisa contra Deus? Como é que puderam fazer tal coisa? Como é que as trevas são tão claras e absolutas naquele momento em que homens ímpios tratam assim o santo de Deus, o santo dos santos, o Rei Todo-Poderoso? Não só que os judeus trazeram a Jesus até Pilatos, agora Pilatos deixa que o entrega ou até ordena que os seus soldados fizessem essas coisas contra Jesus. Jesus tem sido preso, traído por Judas, preso, manietado, trazido diante as autoridades, é submetido a um julgamento falso, a um tribunal completamente corrupto, é trazido diante de Pilatos um ímpio, um romano e agora os soldados romanos estão fazendo troça e desprezando o Senhor de toda a glória, o açoitando, colocando-lhe ferimentos propositadamente físicos. Nós sabemos que a tortura romana era muito séria, os chicotes eram colocados ou com pedaços de ossos para que pudessem rasgar as costas daquele que estava sendo açoitado ou pedaços de metais ou coisas que fizessem causassem ferimentos fortes. Então, quando eles eram lançados, eles eram puxados da forma a rasgar o corpo daquele que era açoitado e a troça zombaria em chamar-lhe rei dos judeus e ofetearam o Senhor e Salvador. Após tudo isto acontecer, Pilatos continua sem achar culpa contra Jesus. Versículo 4 e 5. Se você vem acompanhando as nossas mensagens, você vai perceber isso, que já anteriormente Pilatos se atenta livrar desta situação, passando para os judeus dizendo que não acha culpa. Então, Pilatos saiu outra vez para fora, versículo 4, saiu outra vez fora e disse-lhe eis aqui, vou-lo trago fora para que saibais que não acho nele crime algum. Pilatos não achou crime algum em Jesus, contudo, achou bem mandar-o aceitar, achou bem que permitisse que ele fosse aceitado. Jesus sai para fora e sobre ele está a coroa de espinhos e a veste de púrpura, escândalo, zombaria, todo o tipo de desprezo pelo rei dos reis e o Senhor dos senhores. Pilatos diz, eis aqui o homem. Na nossa mente nós podemos imaginar Jesus ensanguentado, ferido, exausto, de toda a pancararia, de toda a zombaria, humilhado, desprezado, carregando sobre si uma coroa de espinhos, enterrada na sua cabeça e aquele manto veste de púrpura. Quando nós pensamos assim no Senhor Deus dos céus e da terra, no Senhor todo glorioso e nós pensamos aqui neste momento e não estamos a ver aquilo que acontece na cruz que é quando a ira de Deus é lançada sobre Jesus para que pecadores pudessem ser salvos nós não estamos a falar nesse momento estamos a falar num momento que antecede que faz parte de todo o processo de tudo aquilo que aconteceu mas naquele momento era literalmente a violência feita por seres humanos contra Deus e é este assunto que deve chamar a nossa atenção e que esta manhã eu gostaria que nós ficássemos com isto em mente por toda a história humana o ser humano se volta contra aquele que o criou o ser humano se volta contra aquele que é Senhor e Deus o ser humano despreza e zumba de Deus o ser humano não considera Deus como o seu Senhor e aquele que tem a capacidade de determinar para que nós prossegamos ou que nós tenhamos de parar esta manhã estamos aqui pela misericórdia pela graça do Senhor e dele dependemos inteiramente quem é o ser humano para que se colocar contra Deus mas uma natureza pecaminosa e nós lemos isso nas páginas das escrituras na história da redenção que sempre de tempos a tempos levantaram homens que de uma forma mais notória se revoltaram contra Deus e contra o povo de Deus e tentaram violentar fazer violência criar opressão ao reino dos céus essa é a obra de Satanás essa é a obra das trevas é isso que Satanás quer destruir e tentar ofender a Deus e tudo aquilo que Deus faz nós vemos isso nas famílias nós vemos isso em famílias que é tão importante criado por Deus e uma violência uma tentativa de separação de rompimento nós vemos isso em casamentos matrimónios sendo destruídos obra de Satanás aquilo que Deus criou a que Deus ordenou lá no jardim do Éden um casamento algo maravilhoso e havendo violência contra o casamento eu não estou a falar violência no casal não estou a falar violência na família estou a falar contra esses princípios contra esses estabelecimentos divinos esses preceitos divinos essa forma que Deus estabeleceu para que assim vivamos e é colocado violência esta violência que nós vemos feita contra a pessoa de Cristo é a violência que o ser humano pecaminoso em seu pecado sempre teve contra Deus e contra a obra de Deus embora de tempos a tempos se levantou pessoas que claramente o fizeram de uma forma declarada de uma forma absoluta e determinaram guerra contra Deus e o seu povo nós vamos encontrar sempre permanentemente em todo o tempo Deus ordenando fazer de uma forma e o ser humano dependente de Deus criando violência e fazendo o oposto levantando-se contra Deus declarando leis contrárias à vontade de Deus declarando formas de vida que são contrárias à vontade de Deus e como tal são literalmente violência contra Deus o seu reino e os seus princípios que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós para não sermos encontrados fazendo violência contra Deus mas por cada vez que desobedecemos os seus mandamentos cada vez que Deus ordena uma coisa nós fazemos outra nós somos iguais a estes que espancaram e escarneceram de Jesus pois estamos escarnecendo e fazendo o contrário à vontade de Deus diante da pessoa bendita de Deus que está em todo lugar e observa a terra em cada detalhe este texto me faz pensar de quantas vezes diante de Deus eu estive nesta posição de fazer violência contra o reino dos céus nós encontramos afronta contra o povo de Deus nós encontramos desprezo pela igreja de Cristo Jesus os valores cristãos tendo sido enxuvelhados tendo sido lançados na sarjeta e Deus todo poderoso ordenando estabelecendo os seus princípios e de tempos a tempos levantando homens e mulheres que proclamam a sua palavra que vivem segundo a sua vontade a igreja de Cristo Jesus que consegue militante que segue prossegue a boa obra que Deus determinou fazer e pessoas querendo calar a igreja nós vivemos a época do politicamente correto o politicamente correto em muitas circunstâncias não sempre mas em muitas circunstâncias são um ato de violência contra Deus em que impedem e fecham a boca daqueles que querem proclamar a verdade nós vivemos tempos estranhos em que por um bem suposto bem social suposto bem da humanidade suposto bem de algum grupo nós temos que fazer aquilo que é contrário a Deus nós temos que agir de forma contrária a Deus que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia do seu povo nesta geração que o Senhor de Deus tenha misericórdia daqueles que fazem isto que o Senhor de Deus tenha misericórdia de nós para que jamais sejamos encontrados fazendo violência contra Deus porque cada vez que nós agimos em oposição àquilo que Deus determinou e ordenou é como se nós estivéssemos com o chicote na mão e rasgando as costas do Salvador chicoteando o Senhor de toda a glória oh que Deus nos ajude a não sermos parte das trevas daqueles que se levantam contra o Senhor que nós não sejamos daqueles que usemos a nossa vida o arco que Deus nos deu para respirar a vida que Deus nos deu o mundo que Ele criou para atendermos a tentarmos contra Ele mas possamos nos submeter em total obediência àquele que é Senhor e Rei àquele que pode todas as coisas quando pensámos na imagem de Jesus e pensámos Ele com o robe com a veste de púrpura a coroa de espinhos na cabeça talvez você olhe para isso e você pode pensar eu jamais faria isso eu jamais faria tal coisa contra Ele Ele é santo Ele não tem culpa mas deixe-me que lhe diga para mim também quantas vezes já o fizemos quantas vezes ainda o faremos paremos aqui paremos hoje de atender contra aquilo que Deus é na sua santidade paremos hoje de fazer violência contra Deus paremos hoje de desobser aos seus mandamentos vamos parar de agir contra Ele e Ele que é santo que veio a esta terra para se entregar no lugar de pecadores paremos de agir contra o Altíssimo Soberano Senhor paremos de pecar paremos de desobser aos seus mandamentos paremos de fazer aquilo que é errado aos seus próprios olhos que Deus tenha misericórdia de nós que Deus nos ajude e nos converta nesta manhã que esta mensagem estes cinco versículos em vez de olharmos para estes cinco versículos e acharmos melhores porque jamais fizemos isto possamos olhar para estes cinco versículos e possamos nos identificar como cada um destes soldados que fez estas coisas e possamos obedecer a Deus bofetearam o Salvador Deus tem sido bofeteado tantas vezes mas Deus não se deixa escarnecê-lo Ele é Deus Todo-Poderoso Ele é o Senhor Deus clamemos a Ele em quebrantamento genuíno que possamos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados hoje e jamais fazermos tal coisa que o arrependimento e o quebrantamento tomem conta das nossas vidas de uma forma completa e absoluta para que jamais atendamos contra Deus jamais façamos violência contra o Senhor que Deus tenha misericórdia de nós violência contra Deus foi e sempre será a posição do ser humano em sua natureza pecaminosa a santidade de Deus sempre será motivo de revolta e fúria do homem pecador sedento da morte influenciado pelas trevas servido a Satanás e é isso que vemos da forma como Jesus é tratado em sua prisão agressões zombaria escanecimento e açoitamento tomam lugar sobre o macio esperado o Filho de Deus o Redentor e Senhor de toda a glória e majestade esta é a realidade do que aconteceu naquele dia esta é a realidade do que tem acontecido ao longo da história da humanidade que esta não seja a nossa realidade a partir de hoje que Deus verdadeiramente tenha misericórdia de nós e nos mude nos transforme que a som do Espírito Santo venha e nos regenere e nós possamos servir e adorar a Deus como só Ele é digno oremos esta manhã Pai amado sublime Deus maravilhoso e grandioso é o Teu nome livra-nos ó Pai de fazermos aquilo que é errado aos Teus olhos que jamais façamos violência contra Ti perdoa-nos ó Pai os nossos pecados as vezes que Te agredimos por desobedecermos por atentarmos por nos escondermos liante do pensamento secular Senhor ajuda-nos a obedecer regenera-nos e experimenta-nos nesta manhã a Ti a glória e o louvor no nome bendito e santo de Jesus nós oramos Amém Muito obrigado por ter estado connosco nesta manhã ou nesta tarde depende quando você está a assistir alguma questão que você tenha para falar connosco estamos ao seu dispor Deus abençoe-o ricamente em Cristo Jesus Amém